Boa tarde pessoal do meu canal, eu estava filmando aqui o vídeo anterior, olha o que eu achei Achei essas frutinhas aqui, só que não sei o nome né Olha isso, ela tem uma folha dentro dela própria Eu acho que não né, eu acho que não Olha isso Aqui tem outra Está vendo? Olha lá a folhinha dela Entendeu? A mesma que eu estava filmando antes Daí eu vi aqui Vou passar isso aqui para os meus seguidores Espero que gostem E... Assim vamos terminando esse vídeo